Ô Luiz Antônio, você tem os detalhes aí dessa história? Porque a área próxima à futura, a estação de tratamento de esgoto de Américo Brasiliense, vira ponto de descarte de entulho. Fotos e vídeos registraram diversos caminhões descarregando resíduos no local. E a gente vai ver essas imagens, Chico, inclusive enquanto eu trago esse relato, né? São fotos e vídeos registrados por um morador de Américo Brasiliense que o nosso programa teve acesso, mostram que uma ampla área, ao lado da estrutura construída para funcionar a estação de tratamento de esgoto do município, se transformou em local, se transformou num local de descarte de entulho da construção civil e outros resíduos, como pneus, por exemplo. A pessoa que gravou as imagens disse que em 20 minutos, diversos caminhões descarregaram material no espaço, que apresenta estrutura de ecoponto. O caminhão da prefeitura também joga resíduos nesse espaço, relato denunciante, na condição de anonimato. Ele questiona a prefeitura de Américo sobre licença da CETESB para o município utilizar essa área como bolsão de entulho. As imagens são claras, viu, Madarena? Porque a gente observa aí a movimentação de caminhões e as imagens mostram, sim, que essa área bem perto aí, a estrutura da futura estação de tratamento de esgoto, se transformou numa espécie de bolsão, né, para recolher resíduos da construção civil e outros resíduos também, porque a gente observa no início dessa imagem até pneus ali, pneus, papelão. Agora, o questionamento é, você está vendo nessa imagem ali, ó, tem pneus, tem restos de material de construção e outros resíduos. A prefeitura tem licença da CETESB para a utilização desse espaço para o descarte de material da construção civil? É um ecoponto regularizado? Tudo isso a Prefeitura de América Brasileira precisa responder, Luiz, porque, como diz o denunciante, Madalena, além das empresas, ou seja, de pessoas que trabalham até mesmo recolhendo esse tipo de resíduos em pequenas obras, médias também, mas há caminhões aí que recolhem esse tipo de material e descartam nesse local. A empresa descartando, há particulares também e até caminhão da Prefeitura. Então, a gente precisa de um esclarecimento da Prefeitura de América, se tudo isso está regularizado. Bom, eu quero dizer duas coisas, né, primeiro que eu já disse na semana passada, Américo Brasiliense precisa tratar a questão ambiental com mais seriedade. Um município que ainda não tem estação de tratamento de esgoto, cuja novela se arrasta há 12 anos, né, para conseguir colocar em funcionamento a estação. O recurso já veio, já foi usado e o negócio não funciona. Américo Brasiliense precisa criar vergonha na cara, os gestores de Américo Brasiliense, não tem outra expressão a ser usada, não estou bravo, não, para criar, no mínimo, um ecoponto, um bolsão para descarte. Se a própria Prefeitura não tem onde descartar em Túlio, o que esperar desse município? Então, quer dizer, precisa levar a sério política ambiental. Isso não é discurso de radical ambientalista, como se achou nos anos 70, 80, nesse país. Isso não é discurso de gente crítica à gestão, é o mínimo que as gestões precisam fazer. Américo não tem estação de tratamento, não tem ecoponto, tem problemas na coleta de lixo domiciliar, como a gente já relatou inúmeras vezes aqui, e muito mais. E a segunda questão que eu lanço é, cadê o Ministério Público do Meio Ambiente? Está na hora de chamar esses gestores? Ó, vamos fazer um taque aqui, vocês têm um ano, dois anos para implantar os bolsões de coleta de resíduos sólidos dos moradores, do contribuinte e do próprio município. O Ministério Público do Meio Ambiente tem que tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Agora, Ernesto, é uma vergonha, porque a gente observa essas emendas parlamentares que chegam em cidades com recursos absurdos e que, inclusive, são contestados. E é por isso que eu digo você que o Brasil, ele precisa parar com essa história de emendas parlamentares. Os municípios precisam ter aí, são mais de 5.700 municípios espalhados pelo Brasil. Nós temos que estudar cidade por cidade para termos aí um plano ambiental importante. E, logicamente, pegar todo esse dinheiro que muitas vezes é desviado para interesses políticos, para a sua região, porque as cidades que têm aí deputados representando e tal, tem muito mais força do que realmente cidades que não têm um deputado representando, que não têm as emendas parlamentares para poder ajudar. Está certo? Então, tudo isso tem que ser revisto no país. Você entende? Então, nós temos que ter um plano, porque o plano ambiental, Luiz Antônio, não nasce da noite para o dia, mas a verdade é que nós estamos adiando todos os dias, todos os dias, estamos vendo o mundo, logicamente, se arrebentando com a questão ambiental. Agora, o que nós estamos vendo aí em Américo é um absurdo. Será que a CETESB, ela deu autorização para se fazer esse tipo de situação? Todo esse material aí deveria estar indo para uma estação de reciclagem desse material, para colocar esse material, logicamente, em uso. Você entende? Isso tudo serve para alicerce, serve para um monte de coisa. Olha isso aí, ó. Tudo isso aí jogado, quer dizer, é um prejuízo enorme realmente ao meio ambiente. É lamentável, viu? Lamentável alguém de Américo tem que explicar. E a CETESB tem que explicar como é que pode um troço desse e ninguém vê, né? É isso aí, viu? Madalena, você tocou na parte de emendas parlamentares. Eu sou muito contra o tamanho e a proporção que as emendas parlamentares tomaram. Principalmente as impositivas, que, a meu ver, são um absurdo do absurdo o legislativo querer dizer aonde algo deve ser executado. Como o próprio nome do verbo diz, executado deveria ser feito pelo poder executivo. O caso de Américo é mais gritante ainda, porque a gente vê ao longo dos anos, entre eleição, sai eleição, muita gente, inclusive, se elegendo, dizendo que vai resolver esse tipo de problema. Quando chega na hora H, não faz. Américo tem problema de abastecimento d'água, tem uma coleta de lixo deficitária e isso aí são oportunidades perdidas. Como você mesmo colocou, esse material todo reciclado, ele pode ser triturado e usado de uma outra maneira. Pode até vir a ser fonte de recurso para o município. Então é uma coisa completamente inaceitável. Dá a impressão que a política do meio ambiente na nossa vizinha Américo simplesmente não existe, ninguém quer saber. E com isso você pode, às vezes, estar involuntariamente colocando em risco outras coisas. A gente não sabe. Como não tem controle do que está sendo jogado ali, imagina que você jogue alguma coisa que não seja um resíduo sólido, alguma coisa que possa parar no lençol freático. Está na hora de ter uma política ambiental na nossa vizinha américo-brasiliense para coordenar esse tipo de coisa. É um absurdo que uma cidade do tamanho de Américo não tenha um único ecoponto. Uma pessoa que acorda de manhã e que quer fazer a coisa certa, não quer sair jogando lixo por aí, não tem aonde se dirigir de maneira legal, como o próprio caminhão da prefeitura demonstra a não ter onde jogar resíduo sólido. Lucas, então a gente vai fechar contato lá com o Américo-brasiliense. Vamos buscar explicações da prefeitura. Seria muito bom se alguém falasse ou prefeito de seu, ou vice Luzimar, ou gestor da pasta responsável por cuidar da questão ambiental em Américo-brasiliense. E a CETESB também, uma nota da CETESB. Isso, para isso que eu ia complementar. É importante a gente questionar a CETESB se essa área que fica bem perto ali da estrutura da futura estação de tratamento de esgoto de Américo tem licença da CETESB para utilizar ali como uma espécie de ecoponto, porque estrutura de ecoponto não tem. Tem um mato em volta, parece que qualquer pessoa que chega lá descarta o volume, a quantidade que achar que tem que descartar, não tem cara de ecoponto aí. Ainda mais bem próximo a uma futura estação de tratamento de esgoto. Então vamos questionar a prefeitura e a CETESB também. Só para aproveitar o gancho que o Madá lançou e o Ernesto explanou, né, das emendas parlamentares que muitas vezes direcionam recursos para a base eleitoral em detrimento de carências de municípios brasileiros, lembrando que a América o Brasiliense implantou a emenda impositiva municipal, né, Chico? Ou seja, os vereadores têm acesso a uma fatia do orçamento para que eles decidam para onde que vai esse dinheiro. E está claro que esse dinheiro não está indo para as áreas que precisam, né? Você não tem aí engajamento, direcionamento de recursos para o meio ambiente, para a questão de saneamento básico, porque nem água para os moradores de América tem direito. Mas os vereadores estão abocanhando uma fatia do orçamento.